Música Na sexta-feira, 24 de setembro, a comissão especial que acompanha o processo licitatório para o serviço de coleta e destinação de resíduos sólidos em Santa Maria realizou uma visita externa à empresa Maringá Metais. Na oportunidade, os vereadores acompanharam a forma como é feita a seleção e a organização de diversos materiais recicláveis. Os parlamentares de Vago Ribeiro, Danclar Rossato e Ricardo Blatz, além de representantes de entidades ligadas a ações de sustentabilidade no município, foram recebidos pelo proprietário da empresa e fizeram várias perguntas sobre o processo de reciclagem. Todo material que chega na empresa é classificado, selecionado e dado destino para as empresas. Para fundições, né? Nosso ferro, nós temos parceria com a Gerdau, Charqueadas ou Sapucaia. Nosso vidro, nós temos parceria com o Luiz Sanches Cachoeirinha, que vai para Sangoban. Enfim, todo o material nosso é processado e mandado direto para a indústria. Durante a visita, os edis conheceram a área onde são selecionados os materiais de vidro. Depois, o espaço destinado ao ferro e ao alumínio. E, por último, a parte destinada ao recolhimento de eletrônicos. Conforme o proprietário, a empresa recebe os materiais do comércio, de catadores de resíduos e da população em geral. Nós recebemos aqui, em média, no total, vai dar aí mais 500 toneladas. Só de vidro vai dar, em média, 200 toneladas a mês. Ferro, mais umas 400 toneladas a mês. E mais 100 toneladas aí no geral, que é a parte do alumínio, né? E do lixo eletrônico. O empreendimento recebe materiais como vidro, ferro e alumínio. E também materiais da linha branca, como, por exemplo, geladeira, freezer e fogão. O material chega até aqui e é selecionado, para depois passar por todo o processo até a sua comercialização. Nós estamos aqui na área de ferros e alumínios. As latinhas que chegam até aqui, por exemplo, são selecionadas, depois encaminhadas para essa máquina aqui, que faz a prensa do material. E o material já sai naquele formato, formato de cubo, pronto para comercialização. Integrante do grupo de trabalho Simbiose, Homero destaca a importância das agendas realizadas pela comissão, até o momento. E salienta o potencial que Santa Maria possui para que outros empreendimentos, inclusive de forma cooperativada, possam executar esse serviço. A comissão da Câmara vem há um bom tempo tomando o pé de toda a gestão de resíduos da cidade. Esse aqui é um ponto bem importante, que é a parte de material reciclável, que vai para as indústrias de reciclagem daqui do Rio Grande do Sul e de outros lugares do Brasil. Ela mostra para a população como tem esse potencial na cidade, que muitas vezes é desperdiçado, porque o que vem para uma empresa como esta é apenas uma parcela, muito mais material acaba sendo enterrado no aterro. Então é muito importante que empresas desse tipo e também cooperativas e associações se organizem para receber, para coletar o material reciclável. Então serve como exemplo mesmo para que toda a cidade veja que é possível um novo destino para os resíduos. Que a gente não junte tudo numa sacolinha e jogue no container. Que as pessoas lembrem da importância de separar em casa, de haver um destino correto. Isso é muito importante, tanto para a economia do município, porque isso aí é economia para os cofres municipais, já que esse material volta para a cadeia produtiva e é também uma economia em termos de aterro. Então a gente avalia positivamente esse tipo de iniciativa. Já o vice-presidente da comissão, vereador professor Danclar, ressalta a importância da agenda para a sequência do trabalho dos parlamentares e afirma que o município precisa ter uma outra política de destinação e coleta de resíduos sólidos. Foi muito importante essa visita que nós fizemos aqui, onde nós podemos ver em loco a quantidade de lixo que é recolhido, a quantidade de resíduos que vem até aqui e o potencial que tem para a cidade, para o recolhimento do lixo e para a transformação dos diversos dejetos que vem até aqui e que depois daqui eles vão para outras instâncias, para outras empresas, para se tornarem de novo reutilizáveis. Nós temos que deixar de enterrar menos lixo lá no aterro sanitário Santa Maria e reciclar mais, reutilizar mais, começando pelo lixo eletrônico, pelos outros derivados, tudo o que é possível nós podemos utilizar o lixo que é descartado e transformá-lo em renda.